Nessa terça-feira, dia 16 de agosto, inicia em todo o país a campanha eleitoral, através da internet, alto-falantes, caminhadas, carreatas e passeatas. As regras da campanha a serem seguidas pelos candidatos estão em cartilha lançada pelo Tribunal Regional do Distrito Federal e podem ser aplicadas a demais unidades da federação. Relembre o que pode e não pode durante o período. Fica proibida a divulgação de notícias falsas, as fake news ou informações que questionem a integridade do processo eleitoral. Também não podem ser vinculadas informações com a provocação contra as Forças Armadas, classes, instituições, órgãos e entidades públicas. Além disso, propagandas como discriminação em razão de sexo, cor, raça ou etnia também não serão permitidas. A legislação proíbe ainda a propaganda eleitoral por meio de telemarketing, em qualquer horário, e também o disparo em massa de mensagens instantâneas sem anuência do destinatário. Já a distribuição de folhetos da campanha está permitida, mas com tamanho máximo de meio metro quadrado. Outra norma da campanha não permite a distribuição de brindes como camisetas, chaveiros, bonés, canecas e outras vantagens como a doação de cestas básicas ao eleitor. Outra coisa proibida é a oferta ou pedido de dinheiro, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. A propaganda eleitoral não pode ser divulgada em outdoors ou similares eletrônicos. E obras públicas não podem trazer nomes ou símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou candidatos. Os veículos só poderão circular com propagandas eleitorais se utilizarem os adesivos microperfurados, aqueles que ocupam todo o parabrisa traseiro. Porém, a propaganda sonora também tem limites. O funcionamento de amplificadores de som só está permitido de 8 da manhã às 10 horas da noite. E precisa ficar a um mínimo de 200 metros das redes dos órgãos públicos, quartéis, hospitais, escola e igrejas. Já os comícios serão permitidos das 8 à meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que será prorrogado por mais duas horas. E os trios elétricos só podem ser usados nas campanhas para a sonorização de comícios. Os showmícios, aquelas apresentações de artistas em favor dos candidatos, estão proibidos. No dia 26 de agosto, inicia a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão para os candidatos que concorrem nas eleições no primeiro turno. Com imagens de Márcio Lemos, Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.